Você tá precisando apostilar os seus documentos, mas tá perdido. Por onde começar? Onde que você vai levar os seus documentos? Quanto tempo que leva? Qual é o custo? Pra que que você precisa apostilar? Se você tem dúvidas em relação ao apostilamento de AIA, fica nesse vídeo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, buenos dias! Hello, good money! Eu sei que você tá aí vendo um monte de vídeo pra te ajudar nesse processo de morar fora do Brasil, no nosso caso, morar aqui na Espanha. Então, se é esse o seu caso, eu te convido a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, porque aqui a gente tenta passar o máximo de informações possíveis e dando a nossa experiência de como é que é morar fora do Brasil, em família, tá bem? Te convido a seguir a gente lá no Instagram, que é Barros Pelo Mundo, e clicar aqui no link na descrição, que tem várias dicas legais. Nós vamos lá falar sobre o apostilamento, né? O que que é o apostilamento? O apostilamento de AIA é um reconhecimento que é feito no documento pra que aquele documento seja aceito internacionalmente. É um processo caro, tudo que é feito em cartório é caro, mas atenção, você vai precisar pagar por documento. Por exemplo, um histórico que tem várias folhas, você não vai precisar pagar por folha, você vai precisar pagar o documento. Mas você tem aqui nesse vídeo que eu vou te falar um pouco mais e como você pode detalizar na hora de apostilar seus documentos, tá? Antes de 2016, o apostilamento precisava ser feito no consulado que você ia viajar. E aí isso dificultava, porque não tem consulado em todas as cidades, né? Mas desde que o Brasil firmou esse acordo, a pessoa pode, nós brasileiros, né? Podemos ir em qualquer cartório de notas e fazer o apostilamento e ter o nosso documento reconhecido em qualquer país que também faça parte do acordo de AIA. O apostilamento, então, ele é obrigatório para os documentos que você vai precisar apresentar, tipo certidão de nascimento, certidão de casamento, antecedentes criminais, histórico e certificado escolar, entre outros documentos que você for precisar apresentar em outro país. O apostilamento precisa ser feito no Brasil, certo? Em qualquer cartório de notas e é feito através do CNJ. E aí ele vai gerar um documento que coloca, né, com QR Code. Através desse QR Code, a instituição que você vai apresentar o seu documento, ela pode entrar no sistema e, através da leitura desse QR Code, saber se aquele documento é verdadeiro, né, é válido ou não. Para você apostilar, você precisa levar o documento original e válido até um cartório. E também, outra questão, caso o documento já seja, já tenha nascido digital, né, porque hoje em dia já tem muito documento que já nasce digital, você pode apostilar, fazer também o apostilamento digital, sem precisar apresentar o físico. Se você for apostilar um documento que tenha assinatura, por exemplo, um histórico, né, que tenha assinatura, antes você precisa reconhecer a firma, né, da pessoa que assinou. Então, você precisa ir na escola ou na universidade, saber aonde que, com dito cujo, assim, tem firma reconhecida, pra ir lá reconhecer pra poder depois fazer o apostilamento. Então, bote aí que você vai precisar de tempo pra poder ir atrás dessas assinaturas pra poder apostilar. Geralmente, fica pronto no mesmo dia ou no outro dia, vai depender do cartório e da quantidade, né. No nosso caso, demorou uma semana, afinal, era apostilamento de quatro pessoas e gastamos quase mil reais nessa brincadeira. Mas, chegando aqui, a gente descobriu que tem uma maneira de economizar no seu apostilamento. Isso por quê? Porque o valor do apostilamento não é fixo no Brasil. Ele é tabelado, mas não por cartório, por estado. Então, todos os cartórios de determinado estado vão cobrar o mesmo valor. E a gente descobriu que tem estado que cobra 50 e tem estado que cobra 150 no apostilamento. Então, aí a diferença é absurda. Então, quando você for precisar fazer o apostilamento, veja no seu estado quanto é que está, se ele está nessa média, né, de mais ou perto de 50 ou mais ou perto de 150. E se você tiver aí nos estados que cobra 150, uma opção que você pode fazer pra economizar é procurar algum cartório de um outro estado que faça o atendimento através de correio, né, ou procurar um despachante naquele estado que possa fazer esse serviço pra você. E aí, por exemplo, se você for fazer 10 apostilas, né, ao invés de gastar 1.500, você pode gastar 500, né, fora os prâmites, os custos de correio e despachante. Mas aí, cuidado, veja se realmente é uma pessoa de confiança, é um cartório de confiança, porque afinal de contas você vai estar enviando todos os seus documentos originais. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de te ajudar. Tá bom? Tchau! Tchau!